Pó antes da base, sempre que eu uso essa técnica aqui com vocês, que eu uso já faz muito tempo, vários de vocês perguntam, óbvio, sempre tem gente nova chegando por aqui, mas o que você usa o pó antes da base? Funciona pra todos os tipos de pele? Vamos lá saber um pouco mais sobre essa técnica. O pó antes da base, ele é exclusivamente pra quem tem pele oleosa. Se você tem pele seca, pele normal a seca, pele normal, não é o tipo de técnica que você vai conseguir usar, porque vai craquelar tudo e você vai ficar parecendo aquele personagem, sabe, do Quarteto Fantástico? Tudo craquelado, sacanado, tá dura. Essa é uma técnica pra quem tem pele oleosa, ela ajuda a controlar a oleosidade excessiva e também pra quem transpira bastante, que eu também transpiro bastante. Além de ter pele oleosa, eu transpiro muito. É bem fácil, você faz sua preparação de pele normal, passa seu hidratante, seu primer, e aí eu passo o que vem exatamente antes da base. Você pega um pozinho, é não tão grosso, eu gosto de usar um pozinho fino. Tô usando esse daqui da Linha Bruna Tavares que eu gosto bastante, que é um pó que não adiciona muita cor também, senão pode ser que quando você for colocar a base tenha uma variação de cor ali, mas que seja bem próximo do seu tom de pele. A minha cor é a CORTAN nesse pó e funciona muito bem. Eu gosto de usar essa esponjinha aqui, essa daqui é da Marissa Ad, porque ela encaixa perfeitamente. Eu vou usar ela só na zona mais oleosa do meu rosto, que é a zona P. E aí, começo aplicando e vou dando leve batidinhas, sabe, pressionando o produto na pele. Aqui também. Agora você vai dando leve batidinhas, leve batidinhas. E aí você consegue construir camadas, tá vendo? Apliquei a quantidade que eu queria, apliquei umas duas camadinhas, aí agora eu vou deixar aqui, vou fazer o efeito baking, vou deixar cozinhando aqui um pouquinho, para a pele conseguir absorver bem esse pó. Sempre que eu uso essa técnica surgem algumas perguntas, por exemplo, ai Mari, dá pra usar um pó translúcido? Ou dá pra usar um pó compacto? Eu prefiro usar um pó solto. O pó compacto eu sinto que ele me entrega bastante texturização, mais texturização do que o pó solto. E ele também entrega mais cobertura. Então é por isso que eu gosto do pó solto. Acho que o pó solto, ele funciona melhor. E o pó translúcido, pode ser que você vá colocar ali um pó banana, um pó que tem um fundinho muito amarelado, pode ser que quando você for vir com a sua base, a cor fique um pouquinho mais estranha. Então eu sempre gosto de usar um pó bem próximo do tom da minha pele. Prontinho, a pele já absorveu bem. E aí agora eu venho com a base. Se eu sou uma pessoa que gosta de aplicar base com o pincel, mas você pode aplicar com a esponjinha, o importante é você não arrastar na pele. É você vir dando batidinhas. Eu sempre começo de um lugar onde eu não apliquei o pó antes da base, e aí eu venho aqui e vou dando leve batidinhas. Tá vendo? Eu não vou arrastar esse pó, não vou tirar ele aqui de baixo. Eu vou dando leve batidinhas. Você pode fazer isso com a esponjinha também, mas com o pincel super funciona. E o resto do rosto você consegue vir espalhando do normal. Aí uma dica boa pra essa técnica funcionar. Não adianta nada você usar uma base... E outras dicas pra essa técnica funcionar. Não adianta nada você usar o ponto da base e usar uma base que vai acelerar a produção de oleosidade da sua pele, ou usar um corretivo que vai acelerar a produção de oleosidade da sua pele, ou não selar a sua pele depois que você finaliza a maquiagem. A gente que tem a pele muito oleosa, a gente às vezes tem isso. Ah, não vou selar, porque a pele vai ficar parecendo que ela tá muito pesada. É só você escolher produtos que não deixem, não passe essa sensação, sabe? Principalmente um pozinho mais fininho. Por isso que eu também gosto de finalizar a pele com um pó solto. Acho que funciona muito bem. Eu gosto muito de pó compacto. Tem até dois vídeos aqui, antes desse, de pó solto e pó compacto. Eu gosto de pôr compacto pra sair, colocar na bolsa, sabe? Levar na bolsa. Porque aí depois de um tempo a gente começa a ficar oleosa, começa a transpirar bastante, e aí a maquiagem vai saindo. Aí eu gosto de ter um pozinho compacto pra ir retocando. Você pode finalizar com um fixador, você pode usar um fixador nesse passo. Eu gosto muito de usar um fixador, por enquanto que a base tá molhada, sabe? Eu sinto que ajuda também na fixação da minha maquiagem. Você pode aplicar uma blindagem antes de aplicar o pó, antes da base. Base aplicada. Olha, eu não sinto que o meu nariz ficou mais texturizado, sabe? Que os poros ficaram mais marcados. Eu não sinto que ficou normal. Exatamente como eu uso, e eu sou uma pessoa que gosta de uma base de alta cobertura. Então, obviamente, a minha pele fica um pouco mais marcada. Se você que gosta é de uma base de leve cobertura. Eu não sinto. Fica extremamente confortável. Assim eu consigo chegar mais digna no fim do dia, não transpirando, não chegando, transbordando oleosidade, como eu normalmente chego. Eu acho que ajuda muito a segurar a minha oleosidade excessiva. Ajuda muito a segurar a minha transpiração excessiva também. Eu adoro. Óbvio que não faz milagre, né? A gente que tem pele extremamente oleosa, eu acho que não é ainda. Não tentaram um produto que fizesse milagre. E ó, que eu já testei quase todos os produtos do mercado. E essa técnica é uma das que eu mais gosto. Então, se você tem pele extremamente oleosa, se você transpira bastante, vale super a pena tentar. Um beijo. E até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.